Nesse Natal, meu desejo é que amanhã comemoremos o amor e a esperança que vejo em vocês e que a empatia seja uma verdade ao olharmos o outro. Nunca deixe de acreditar, esse presente simboliza a criatividade expressiva e a presença de vocês. Com amor, Doane. Eudora deseja. Legenda Adriana Zanotto